Eu te amo Barbie, meu amor da minha vida, você é a mulher mais maravilhosa que eu já conheci em todo mundo do céu Em toda terraplanagem Ai, que cabeça doana aqui Aaaaaaah Cara com isso, eu sou o seu filho e você não deve fazer isso Você nem vai na escola, eu não falei aqui Por que você tava voando com o carro atrás de mim, quer saber de quem que é esse carro, de quem que é esse carro Toma Papai Ah não, cadê o homem Ninguém me rouca um beijo do homem aranha Quer saber Aaaaaaah 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 Luka Sai Barbie, sai de ver essa coisa Não, não Aaaaaaah Quem ele pega, ninguém me pega, ninguém me pega Pega ele Barbie, vai atrás do baby aranha Ele tá ficando maluco, acopelando seu próprio pai Vai daqui sua pele Eu tenho um bebido, criança Olha como é que você fala Pega o carro Barbie, papo, pega o carro Barbie Sai Eu tenho um bebido de troca Barbie, você tá muito calma Barbie Você não tá entendendo? Meu Deus do céu Vai, vai, vai Cadê ele? Que sumiu Aaaaaah Droga Aaaaaah Por que você vai fazer isso com o seu filho? Por que? Por que eu vou fazer isso com o meu filho? Por que? A gente acabou de ser atropelado por um bebê dirigindo um carro Barbie, você tem ideia disso? Você já parou pra pensar que tudo isso pode ser reflexo do meu filho? Aaaaaah Peixinha 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 Estraguei sua chapinha, loira oxigenada Pepe aranha Pepe aranha Pepe aranha Cadê a Barbie agora? Você fez eu perder minha mulher? Que pirralho Que pirralho E... Tu tá grudado agora em mim Pepe aranha Eu sei que você não aprendeu a usar seus poderes Toma bandido Ah Me solta papai, me solta, me solta Ai meu Deus, ele tá dando granada Toma, toma, toma Eu não sei te soltar, você tá usando Vai ter que se transformar na minha aranha preta Daquê de novo Daquê de novo Você vai ter que se transformar na minha aranha preto Aaaaaaaaaaaaah Minha aranha preta Aaaaaaaaaaaaaah Bebê-aranha, você virou uma aranha preto! Eu vou acabar com o mundo! Olha só! Ele está amaldiçoado! Vamos lá! Meu Deus, ele está muito malvado! Ele vai acabar com toda a cidade! Vou acabar com o mundo! A gente vai ter que usar o nosso poder do beijo, Barbie! Não, o beijo, mas o beijo não vai conter o Bebê-aranha! Cala a boca, mulher! Eu sou o Homem-Aranha! Faz alguma coisa! Cadê ele? Ele sumiu! Uhul! Bebê-aranha, vem aqui! Olha que eu sei! Eu tenho um presentinho! Ele está ali, eu estou infeliz dele! Vem aqui, palhaço! Toma! Não, 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 não! Eu vou usar o super poder de pai! Eu vou te botar de casa! Não, 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 não! Ah! Ah! Sentiu o poder do castigo, né, sua praga? Não! Eu estou preso dele, irmão! Preciso ir para um prédio! Um prédio muito alto! Vamos levar ele para aquele prédio secreto, Barbie! A torre de disco voador dos alienígenas, de Chernobyl! Onde a ITV, Julia, vai todo final de semana! Chegou! Não! Eu não vou descer até aí, papai! Cadê você, bebê? Atrás de você! Olha só! Você vai ter que obedecer a Barbie! Fala com ele, Barbie! Olha só, criança! Você não pode ter esse tipo de atitude, entendeu? Você tem que respeitar o seu pai, você acha legal? Olha, Barbie! Eu adoro! Eu vou fazer o que você manda porque eu adoro rosinha! Hum, boa, boa criança! Você não vai se arrepender! Você vai ver, amor! O que você quer que eu faça, linda? Você for a mãe pra você! Deixa eu ver, deixa eu passar! Hum, eu quero que você pune esse prédio! Com certeza, amor da minha vida! Dá licença! E o Ness! A Barbie é my girl! My girl, não! Cadê o paraquedas? Não estou soltando a minha! Eu tenho paraquedas! My girl! Tem que ser muito burro pra cair sozinha! Na água, na água, na piscina, pelo amor de Deus! Dropei! Estou vivo, rapaziada! Eu também estou vivo porque nós somos aranhas e eu obedeço tudo que uma mulher diz! O que você quer que eu faça mais, Barbie? Eu quero que você obedeça seu papai! Eu acho que eu tive uma ideia pra nossa aventura de hoje! Nós podemos fazer manobra de moto! A gente está muito desconexo! Vai tirar as motos de onde, papai do nariz? É verdade! A gente não tem moto! Não tem moto, papai! A gente não tem moto! Ai, mas peraí! Eu tenho uma personalidade... Uau! Eu peidei várias motos! Essa é minha! Ai, mas eu vou na tua garrafa! Ai! Papai, não fique voando e nos deixe aqui! Claro que não! Primeiro nós vamos fazer uma super corrida de família! Ai, é! Ah, vamos correr até onde? Até a praia, filho! Uou! Peraí! Ai, 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 ai! Não vale! Não vale! Vamos! Toma aqui, tropa! Toma aqui na rua, ó! Mas deixa eu ir pra rua lá, Barbie! Olha lá o desengonçado do meu pai! Vamos lá, Barbie! Vocês vão ficar aqui na faixa e a nossa corrida vai ser até o Pia, beleza? Eu não vou tirar o Fast Pia, vai! 3, 2, 1 e vai! Nossa, o Bebê-Aranha tá amassuado! Eu tô explosivo! Eu sou um bebê explosivo! Bebê-Aranha já bateu! Vamos, Barbie! Vamos, Barbie! Maluca! Yes! Eu vou ganhar essa corrida, Malu... Meu Deus, a Brilha tá amassuado! Nossa! Ela tá amassada, papai! Ela tá amassada, virada de girar, filho! Eu vou ganhar esse tipo de chão da família! Eu vou seguir você! Easy! Tá chegando, hein! A Barbie tá muito rápida! Ela tá usando um raio aqui, papai! A Barbie tá aí por conta! Não tem nada a perder, se é que você me pega! Uhul! Uhul! Vamos! Eu vou vencer essa corrida, hein! Eu vou vencer! Eu já venci! Eu já venci! Cheguei no pia! Ah, papai! Uau, 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 uau! Cara, eu tô só esperando a minha família chegar aqui... Eu cheguei! Yeah! Ai, droga! Eu já tava preparando o presente de você! Pode ir lá aqui! Ai, papai! Que horror mesmo! Vocês estão... Eu já errou o presente! Filho, olha só! Eu preciso da sua ajuda só pra finalizar o vídeo dando um beijo na Barbie! Ai, já sei! Vocês tem que beijar lá no pia! Lá na ponta dos tubarões! Vai, vai, vai! Mãe! A gente pode se vingar desse peixinho que te derrubou do prédio aquela hora! Ah, eu fiquei super chateada com aquilo! Seria muito bacana! A gente pode fingir que vai dar um beijo no pia e aí a gente derruba ele pro tubarão ainda mais! Ai, ainda bem que eu tenho cera no ouvido! Eu vou lá no tubarão, papai! Vamos, vamos, vamos! Meu orelha é entupido! Beleza, chegamos! Yeah! Chegamos, papai! Agora é só você beijar a nova! Beijar, mãe! Ai, que lugar romântico, ele lindo! Peraí, peraí! Eu resolvi fazer uma coisa pros tubarão! Eu odeio tubarão, papai! Eu odeio peixe! É pior coisa pra mim é a sexta-feira santa! Sabe o que que eu odeio, Ribeirão? O quê? Eu odeio criança abusada! Eu odeio criança que o pai deu educação e não tem! Eu odeio criança que é mal criada e me derruba! Eu odeio ser obediente nunca! Obedeça seus pais! Até a próxima, gente! Eu odeio criança!